Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tô no Keydrop e depositei 700 dólares aqui pra gente abrir diversas caixas de skins de CSGO. Tem umas caixas aqui que eu gosto bastante, que eu não consigo ficar longe delas, que são essas caixas Lore, caixa Medusa. Vou tentar fazer um profit no vídeo hoje e no fim abrir uma dessas caixas caras. Tem caixas desse evento aqui, da Copa do Keydrop e tem caixas aqui de edição limitada. Vou abrir umas caixinhas dessa daqui de 12 dólares, vamos ver se a gente já consegue pegar alguma faca e, sei lá, colocar ela no upgrade, tentar transformar em um item mais caro. A ideia é essa, mano, fazer um profitzão. Deu 50 dolinho e eu investi nessa caixa de 62, só não deu profit. Vou abrir 5 vezes novamente ela. Hum, nada de faca, headline... Ah, beleza, 75 doll. Eu vou focar em pegar skins mais caras, então eu vou vender elas aqui. Vou focar em tentar pegar aí algumas facas pro inventário. Vamos abrir aqui essa caixa de 24 doll. A faca mais barata que dá pra pegar aqui é essa Huntsman. Vamos ver, vamos lá, vamos ver. 120 dolinho. Uma faca já compensa a abertura de tudo. Não foi de primeira, 99 dolinho, deu um pouquinho de azar. 5 caixinhas de novo, mais 120 dolinho. Vai, é a caixa mais cara da Copa. Dropa uma facinha pra mim. Essa casa de imóvel é bonitinha, mas deu prejuízo de novo. Só mais uma aqui nessa caixa, se não der eu vou pra outra. Faca, hum, nada. 4 print stream, 130 doll. Vou gastar aqui esses 2.500 dólares que eu ganhei abrindo essas caixinhas agora pra receber essa skin grátis aqui no inventário de 7 dólares. E vou procurar aqui uma caixa um pouco mais cara. Vamos ver o que tem aqui a partir de 100 dólares. Essa daqui, mano, a caixinha da Cobra. A M4 não é só como The Jungle, é muito boa. Se cair essa M4, se eu não me engano, é pelo menos uns 400 dólares. Aqui, na verdade, 600 dólares é a mais barata. Então, pô, essa caixa aqui deve ser boa. Se eu conseguir dropar uma M4 dessa ou alguma outra skin top, tá filé. Vamos tentar 4 caixinhas dessa Cobra aqui. Vão ser 400 dólares. Nossa, mano. Meu Deus, vai. Pelo menos uma faca caiu. Uma Crimson. Mas é a Navadia, mano. Vou abrir mais 4 dela. Vai. Profitzinho, mano. Tem que dar pelo menos 500 dólares aqui. Opa, caramba. Deu, nossa. Deu, 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 deu. Deu o profit que eu queria. Mil dólares. Mas, galera, essa caixa aqui deu bom, hein, mano. Que o Confirmed... Não. Vou fazer o seguinte. Se deu bom, eu vou abrir ela aqui mais uma vez. Vamos ver se não chega aquela. Eu como The Jungle. Seria mais 600 dólares. Passou ali. Ah, se viesse a Caramity de novo, ia ser um lucro insano, mano. Eu vou vender ela. Vamos abrir pelo menos mais umas vezes aqui essa caixa, velho. Tá ligado? Ela já me deu um lucro insano. Vamos confiar nela mais um pouquinho. Flip. Nossa, Flip Marble Fade. Marble Fade. Flip Marble Fade. 330 dólares. Cara, achei a melhor caixa. Achei a melhor caixa do site. A melhor skin realmente foi essa Flip e a Caramity Slaughter. Dá pra gente pegar aqui essa M4 Nightmare. Jogar num upgrade bem arriscado aqui, mano. Tá ligado? Só 13% de chance. Mas vai que cai, tá ligado? Vai que cai. Quase lá. Eu queria acertar pelo menos um upgradezinho aqui. Dá pra gente tentar transformar essa USP em uma outra USP igual a ela, só que Factor New. 45% de chance. Vamos tentar, mano. Mais um pouco de força. Ai, foi fora. Tá bom, tá bom. Ainda não tá tudo perdido. Eu vou tentar um upgrade aqui de 60% por essa Flip Knife pra recuperar esse prejuízo das duas últimas skins aí que eu perdi. Nossa, tá dando todos errados, mano. Ah, não. Mano, todos os meus upgrades deram errado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender essa AK. Vou entrar numa batalha de caixas aqui que eu encontrei com 70 dólares. Dá pra gente tentar recuperar pelo menos uma faquinha que a gente perdeu ali no upgrade. São várias caixas. Acho que 7 caixas. Vamos ver se a gente consegue tirar mais grana do que o cara. Vamos lá. Desert Eagle. Nossa, porcaria. A casinha. Preciso de mais grana pra conseguir passar o cara. Beleza. Essa AK. Nossa. Tô 10 dólares atrás do cara, mano. Só um milagre agora. Putz, não vai dar. Precisa cair alguma coisa boa, mano. Ou nessa aqui, ou na próxima. Ah, não. A AK que ele pegou. A não ser que essa Glock seja valiosa pra caramba. Não. F. Bom, tivemos algumas vitórias, algumas derrotas. E se eu vender essa Flip Marble Fade que eu vou fazer, eu consigo abrir, acho que uma caixa aqui da HAL. Não é a caixa da Dragolori, mas é a caixa da HAL, tá ligado? Vamos nessa, galera. Pode cair uma HAL de 3.500 dólares, mano. Essa daqui seria a skin pra gente finalizar feliz. 15 mil reais nessa HAL. Vai, mano. Drop uma HALzinha pra mim. Vai, que drop. Manda boa. Ah, caramba. Caramba. Blue Steel. Uma faca de 377 dólares. Eu vou vender e abrir de novo. Ai, 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 mano. Vai, agora. A Op The Prince passou, mano. Flip Knife Lore. Quanto custa? Nossa. Deu F, galera. Deu F. Eu mandei ela no Upgrade aqui pra uma caixa de 400 DOL. Acertei. Eu não sei se eu vendo essa faca e abro de novo a caixa da HAL ou se eu tento um Upgrade direto aqui com a faca. Mas, não. Vamos ser sinceros. O meu foco maior é conseguir pegar uma HAL, tá ligado? Seria sensacional pegar uma skin High Tear aqui do que Drop. E as skins que eu mais gostaria de tirar seriam ou a HAL ou a Dragon Lore, tá ligado? Então, vai. Mais uma chancezinha aqui na caixa da HAL. Vamos ver, mano. É uma chance baixa. Nem apareceu ela. Butterfly Case Hardened de 490. Tá aí, mano. É Profit. Eu não vou vender pra ficar com Karambit. Eu não vou vender pra abrir Dragon Lore e depois pegar uma coisa ruim. Eu vou ficar com a Butterfly e com a Karambit. Porque essas duas facas juntas aqui... Não, é que eu te vou fazer as contas. As duas facas estão dando 1.238 dólares. Acho que foi um Profit de 100%. Então, muito bom. São duas faquinhas insanas. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra jogar aqui no Key Drop, é só você vir aqui e adicionar alguns fundos. Você pode escolher a opção que você quiser e ganhar também moedas de ouro de graça. Ah, e não esquece do código promocional Luguin aqui pra você ganhar bônus na hora de depositar. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou!